Ah, quantas lágrimas eu tenho derramado Só em saber que não posso mais Reviver o meu passado Eu vivia cheia de esperança E de alegria eu cantava Eu sorria Mas hoje em dia eu não tenho mais A alegria dos tempos atrás Mas hoje em dia eu não tenho mais A alegria dos tempos atrás Só melancolia os meus olhos trazem A quanta saudade a lembrança faz Se houvesse retrocesso na idade Eu não teria saudade da minha mocidade Ah, quantas lágrimas eu tenho derramado Só em saber que não posso mais Reviver o meu passado Eu vivia cheia de esperança E de alegria E de alegria eu cantava E de alegria eu sorria Ah, quantas lágrimas eu tenho derramado Só em saber que não posso mais Só em saber que não posso mais A alegria dos tempos atrás Mas hoje em saber que não posso mais Mas hoje em dia eu não tenho mais A alegria dos tempos atrás Só em saber que não posso mais A alegria dos tempos atrás Só em saber que não posso mais A alegria dos tempos atrás Mas hoje em saber que não posso mais A alegria dos tempos atrás Mas hoje em dia eu não tenho mais A alegria dos tempos atrás Mas hoje em dia eu não tenho mais Alegria dos tempos atrás